A Sofia vai a dirigir-se ao quadro onde são afixadas as notas dos exames para ver a sua última nota do ano. Precisa de pelo menos 10 valores para passar àquela disciplina e o exame não lhe correu assim tão bem. Enquanto anda pelo corredor, sente as pernas a tremer e o coração a bater mais forte. Quando olha para a lista, reconhece imediatamente o seu nome e olha para a nota. 14 valores! Que alívio! Até saltou de entusiasmo. Podemos dizer que a Sofia passou por uma forte experiência emocional, mas o que são as emoções? Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo. Certas pessoas parecem-nos mais emotivas do que outras, mas segundo alguns autores, nós a todo momento estamos a sentir emoções. No entanto, algumas emoções passam despercebidas porque são muito subtis e como tal não influenciam os nossos comportamentos ou ações. Assim, pode até parecer que não há emoção nenhuma, mas há. É através das sensações que sentimos no nosso corpo que sabemos que estamos emocionados. No entanto, apesar de todos nós sabermos e sentirmos o que são as emoções, não é muito fácil defini-las. Uma das definições mais interessantes é inclusivamente de um autor português com um trabalho de grande relevância no estudo das emoções, Freitas Magalhães. Segundo o autor, as emoções são respostas que podem ser conscientes ou inconscientes e são automáticas, intensas e rápidas. Estas respostas surgem quando nós estamos perante um estímulo que produz um impulso nervoso. As emoções, que podem ser positivas ou negativas, preparam-nos, motivam-nos e adaptam-nos para agirmos sobre as situações que temos de enfrentar diariamente e durante a vida, sem que tenhamos de pensar muito sobre o que devemos fazer. Além disso, também fornecem pistas aos outros sobre as nossas próprias emoções, ajudando assim na forma como nos relacionamos com eles. Podemos dizer que as emoções têm quatro componentes principais. O primeiro é a ativação fisiológica. Na presença de estímulos, são criados impulsos nervosos que fazem soar no nosso organismo um alarme no sistema nervoso autónomo e sistema endócrino, como resultado a uma ativação fisiológica, ou seja, começarmos a sentir, por exemplo, o coração a bater mais rápido, as mãos ou as pernas a tremer, respirar de uma forma mais intensa ou começarmos a soar. Depois, podemos dizer que as emoções exigem uma interpretação cognitiva da situação ou estímulo em si e dos sentimentos que estamos a sentir no momento. É a interpretação cognitiva que nos permite perceber, avaliar a situação que estamos a passar. Será que a situação é boa, é má, é agradável? Acabámos de falar em sentimentos e eles são também um dos componentes principais das emoções. Os sentimentos permitem-nos sentir as situações que estamos a viver, ou seja, através da informação sensorial que chega ao cérebro e também baseando-se em memórias que temos de situações idênticas, a nossa cognição como que filtra as emoções, fazendo-nos sentir através de reações físicas, como as que falámos anteriormente, como o coração bater mais rápido, suores, tremores e psicológicas, como alterações em nível da memória, na capacidade de raciocínio, concentração, entre outros. Os sentimentos permitem-nos interpretar as emoções que estamos a viver e são mais duráveis do que as emoções. No caso da Sofia, por exemplo, podemos especular que ela inicialmente sentiu a emoção medo e depois felicidade. Mas se lhe perguntássemos o que sentiu, ela iria provavelmente responder que inicialmente sentiu-se aflita, sentiu culpa por não ter estudado mais e depois euforia, alegria e alívio. Como último componente das emoções, temos os comportamentos, que são as ações, a forma como respondemos às situações. Por exemplo, quando a Sofia soube que tinha passado no exame, saltou de entusiasmo. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like e subscrevam o nosso canal caso queiram ver mais vídeos como este. Neste vídeo ficamos por aqui, vemos-nos no próximo.